Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um react aqui para o canal, desta vez Cruzeirão, Cabuloso e Brusque, 21ª rodada do campeonato, Cruzeirão vai enfrentar o Brusque fora de casa em busca de mais 3 pontos, tentando se isolar cada vez mais na liderança, no topo da tabela, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e deixa aquele likezão, Cabuloso, estou aqui com a Pandora já na expectativa de um jogão, vamos que vamos Cabuloso. Vamos aí Valdo, vamos aí Valdo, dá no meio de Deus aí Valdo, sai, merda, Rafael, porra, e Romulo, volta da sua Romulo, e Romulo vacilão, e Romulo vacilão, o Romulo não volta para recompor o time cara, pelo amor de Deus, Ah, meu Deus do céu, boa Cabral, mais uma vez cara, cadê, 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 Zé Valdo, merda, porra, caraca meu, meu Deus do céu Cruzeiro, meu Deus do céu, que vacilo cara, que vacilo, Quase, meu, quase, Rafael Cabral salvou na primeira, e na segunda, meu filho, o Zé Valdo só tirou com o olho, mais nada, vamos Romulo, acerta o lançamento, meu filho, chuta, chuta Bruno, faz o gol, faz, chuta, merda, faz o gol, primeira chegada do Cruzeiro, meu, aos 44 do primeiro tempo, a primeira chegada cara, muito mal o Cruzeiro na partida, até que enfim chegou uma vez cara, quase, a bola desviou, o goleiro dependeu com a canela meu, Inacreditava, a bola desviou no caminho, quase matou o goleirão cara, quase, deu sorte demais no Brusque agora, deu muita sorte, merda, pelo amor de Deus cara, tava bom demais pra ser verdade, tava bom demais pra ser verdade, pênalti pro Brusque cara, agora o Oliveira entregou a paçoca mesmo, agora foi cara, não tem como, pelo amor de Deus cara, merda meu, apesar de ele até esconder o braço esquerdo né, o direito é o que bloqueia a bola né, a gente vê... vamos Cabral, vamos Cabral, pega essa bola, meu filho, pega esse pênalti, merda, Cruzeiro jogou mal demais também cara, Cruzeiro muito mal na partida, o Brusque foi bem melhor, o Brusque foi lá em busca de um empate cara, não teve postura nenhuma de sair com a vitória aí hoje, nenhuma, merecida a vitória do Brusque cara, merecida a vitória do Brusque, pelo amor de Deus cara, pelo amor de Deus, o cara chutou terra hein, e o cara chutou terra hein, Nossa, o jogador escorregou ali cara ainda, o Brusque faz 1 a 0 nos agréscimos, tomar no rabo, diga, todo o time do Cruzeiro dentro de campo, e também todo o banco reclamando de 2 toques na cobrança de pênalti do Brusque, a gente pode ver até mais uma vez, o Tael recebeu a amarela, o que tirou a camisa, a gente pode até ver também com a central da pílula, se houve 2 toques, ele escorrega ali na hora da cobrança, é, Fernanda, a gente pode mostrar a imagem de novo aí, pra você analisar, se a inflamação do Cruzeiro tem procedência, olha aí, Eita, 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 Quem é essa do Cruzeiro cara, que sorte do cacete meu, puta que pariu meu, dois toques na bola cara, Dois toques Puta merda, meu Puta merda É futebol É futebol, cara Putz Nunca tinha visto isso antes, cara Primeira vez Você tá doido da cabeça Deu sorte, Cruzeiro Deu sorte pra caramba O Brusque mereceu sair com a vitória aí hoje Teve a chance, né Vacilou, né, Brusque Vacilou E o Cruzeiro Cabuloso agradece Chuta É Canezinho do céu, meu filho Faz o gol, peste Canezinho do céu, cara Porra, Canezinho Era a chance de fazer o gol Que jogo, meus amigos Que jogo é esse na reta final É Canezinho Vou te falar, viu Você não consegue fazer esse gol mesmo, hein Cabeçada fraca essa sua Dois toques da cobrança Do talhale Tchau.